Começando mais um dia! Que alegria! No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês como a gente vai dirigir o nosso motorhome normal na mão inglesa. Finalmente estamos prestes a ir pro Reino Unido, que era um projeto que a gente tinha já há algum tempo. Eu acho que desde 2018 a gente fala que a gente quer viajar no Reino Unido, mas aconteceram inúmeras coisas, mas muitas e muitas e muitas coisas. E agora, só em julho de 2019, a gente tá conseguindo viajar pra lá. Então o que aconteceu? A gente saiu da Espanha, cruzou a França em dois dias. Basicamente a gente só dirigiu, a gente só dirigiu. Acordava de manhã, dirigia, chegava à noite e dormia. Porque a gente tinha um projeto de chegar aqui no Reino Unido, né? O nosso objetivo não era ficar viajando pela França, mas sim viajar nesse verão no Reino Unido. Olha o cara levando uma carruagem, tá vendo? Olha, é super organizado. O momento que tu chega aqui, eles te dão um número, que é a linha, a fila que você tem que parar. O nosso é 208. Então a gente já parou aqui, a gente não levou 10 minutos pra entrar no... Desde que a gente entrou no... Só foi um pouquinho complicado na hora de fazer a imigração, porque a policial, ela complicou, era uma senhora, complicou um pouco o passaporte brasileiro da minha. Mas deu tudo tranquilo. Ó, tá bom. Ó, já deixou. Demoramos dois minutos na fila, nem isso. E olha o ferry que a gente vai viajar. Bonitão, né, lindo? Lindo, né? Aham. Ah não, não é esse que a gente vai viajar. Eu achei que eu ia nesse aqui, a gente vai naquele ali. Custou 90 euros o carro, eu e a Mi, e mais a Guapa, 18 euros. Esse foi o custo só pra ir, a gente tá indo com passagem só de ida. Nós já estamos dentro do ferry, porque o ferry vai sair às 6 da manhã, mas a gente precisava chegar uma hora antes. Como sempre, né, gente, eles pegaram no meu pé. Toda vez que a gente entra junto num país, Romulo com passaporte europeu e eu com passaporte brasileiro, é sempre assim, nunca perguntam nada pro Romulo, e sempre fazem tipo uma investigação policial na minha vida. A mulher tava me perguntando por que eu tinha tantos carimbos no passaporte, e eu falei, hum, eu gosto de viajar. Porque, aí ela, mas como é que eu vou saber que você não vai ficar no Reino Unido? Porque eu tenho outras coisas pra fazer. Porque eu não tenho a intenção de viver lá. No dia que eu tiver a intenção lá, eu vou aplicar e vou fazer toda a documentação. E aí ela, tipo, hum, o que que eu vou perguntar agora? O que que eu vou perguntar agora? A Guapa que é espanhola não perguntaram nada. A Guapa espanhola e Lita não perguntaram absolutamente nada. A gente decidiu viajar no ferry das 6 da manhã, então a gente acordou às 4 e tinha que estar no mínimo 40 minutos antes. A gente chegou com uma hora de antecedência. Os nossos amigos que a gente não tinha certeza se eles viriam ou não, eles também estão no ferry. Mas assim, a prova de fogo, porque eles não gostam de frio e eles não gostam de chuva. Essa noite, mas gente, caiu o mundo, assim, que fazia muito tempo. Eu acho que a gente não tinha pegado uma chuva tão intensa no motorhome como teve essa noite. Tinha trovoada, tinha lâmpada. É, acho que a Guapa na vida dela inteira, acho que ela nunca tinha visto, nunca tinha escutado um trovão, porque a gente não pegou chuva, assim. Mas enfim, agora a gente tá no ferry. E nesse ferry você tem a possibilidade de comprar várias opções de ticket. Tem os tickets que você tem acesso a um VIP, a um lounge VIP. E aí nesse lounge VIP você tem tipo, ah, comida, bebida. O que mais que tinha? Tinha poltronas, tipo, reclinar, TV, jornal e tal. A gente preferiu não gastar, a gente preferiu comprar o ticket normal, até mesmo porque a viagem é bem curta, são só 40 minutos de travessia. E o VIP custava 30 euros por pessoa. E a gente pagou quanto? 18? Não, a gente pagou 90. Não, era mais, além do preço que a gente pagou 90, a gente pagou mais 30 por pessoa pra ter o VIP. Porque eles davam um copo de Prosecco. Mas quem vai tomar Prosecco às 6 da manhã, né? Se eu quisesse, eu tava na França, eu compraria uma garrafa de Prosecco. Então eles começam a balancear o ferry. Em vez de pegar um ferry, a gente poderia ter atravessado o túnel, porque embaixo desse pedacinho de mar que a gente vai atravessar de ferry, tem um túnel. Na hora que eu pensei na possibilidade, a gente pode atravessar o túnel e o ferry, eu falei assim, gente, eu prefiro muito mais estar em cima do mar do que debaixo. Acho tão bonitinha quando ela faz essa carinha, gente. Você sabe que ela tá assim? Porque ela nunca acordou às 4 da manhã. Vai apitar o cinto. Então, a gente dormiu a viagem toda. E agora, gente, é na mão contrária a tudo. O cara tá falando pra você ir logo, Leandro. Na mão contrária, hein? Ai! Nesse lado, olha aqui, lindo. É louco, né? E agora, hein? Tem que ter muita tensão, né? Agora tudo na mão contrária. Vai ser divertido. O que a gente vai fazer? A gente vai esperar... Eu acho que eles já estão atrás. Eu acho que eles vieram no barco atrás. Não é tão difícil assim, dirigir na mão contrária. Nós estamos no porto. Estamos no porto. Não tem nenhum carro passando do lado. Mas olha aqui agora a estrada. Já vão pegar a autopista assim mesmo? Nossa, sei lá, né? A gente também sem saber o que fazer, porque os nossos amigos, eles ficaram pra trás porque invocaram com a vacina. Como é que agora, Leandro? Agora ferrou. No over center. Não, entra aqui. Vamos colocar o GPS, né? Olhando. Será que você não tá no lado ao contrário, não? Não, não dá pra olhada. Aqueles que ficaram com medo, né? A gente ficou com medo. Ai, não, vamos parar. Vamos parar a pensar o que a gente faz. E depois a gente segue. Nossos amigos, eles ficaram pra trás porque lá na imigração invocaram com a vacina da Filó, que é a cachorrinha deles. e eles ficaram pra pegar o próximo barco. Então eles vão chegar, vão pegar o barco de 7h40, provavelmente vão chegar aqui tipo 8h e pouco. E aqui a gente já consegue ver as paredes, né? Esse lugar aqui, Dover, dizem que é muito bonito justamente por conta dessas paredes brancas aqui, ó. E o Romulo falando que era feio. Oli, a gente já pode pegar o barco e voltar. O quê? Dá medo de pegar essas autopistas, né? O meu contrário. O nosso Motorhome, ele tem a mão normal, né? Então, o motorista fica do lado esquerdo, o passageiro do lado direito. Só que, no Reino Unido, os carros são ao contrário, né? O motorista fica do lado direito e o passageiro fica do lado esquerdo. E as pistas são ao contrário. No Brasil, a gente dirige de um lado, aqui a gente dirige do outro e os carros passam desse lado. Então, vai ser interessante essa experiência. Eu acho que a gente tem que estar sempre consciente de que a gente está no lado diferente. Lembra do Rodrigo, quando ele alugou um carro na Espanha? Sim, foi muito engraçado, porque o Rodrigo, nosso amigo, ele é brasileiro, mas ele aprendeu a dirigir na Inglaterra. Ele tirou carteira de motorista na Inglaterra. Ele nunca dirige no Brasil. Será que nunca dirigiu? Não. Então, quando ele chegou na Espanha, ele não sabia dirigir um carro normal, do lado normal, como a gente dirige. E ele disse, olha, é muito difícil assimilar. E eu acho que a gente vai ter esse mesmo sentimento dirigindo aqui. Agora, umas dicas. Eu me lembro de acompanhar o casal do Viagem Logo Existo, quando eles chegaram aqui no Reino Unido e eles falaram que eles colocavam um post-it do lado do volante justamente para se lembrar, assim, olha, ficar do lado esquerdo. A gente tem post-it? Não temos, mas a gente pode comprar. Não tem nenhum problema. Se vai ajudar e facilitar o nosso cérebro lembrar que a gente precisa sempre olhar para o lado contrário, eu acho que vale a pena parar aqui no supermercado e comprar um post-it. Agora a gente vai ter que chegar lá até o supermercado. Enfim, eu estou aqui enrolando, 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 porque a gente saiu do porto, estacionou aqui, a gente já fez café, a gente já tomou café e a gente continuou enrolando aqui porque estamos com medo de dirigir na mão contrária. Mas vamos lá. Nos desejem sorte. Estamos todos tensos em relação à viagem. Sempre pense, mantenha-se sempre à esquerda. Sempre na esquerda. Mas sabe o porquê vai ser bom essa viagem? Primeiro, a gente vai sair da nossa zona de conforto que era tudo muito fácil, a gente estava muito acomodado na Espanha. Primeiro, a estrada. Segundo, aqui a gente não sabe questão de campo, não sabe se vai ter aonde a gente vai encontrar água para tomar banho. Então a gente vai precisar realmente sair da nossa zona de conforto. E reaprender tudo de um país novo, né? Então vamos lá. à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Nossa, e agora para eu sair daqui? Então, é um pouco tensa, sabe? Porque além de, eu acho que se a gente estivesse com um carro menor, as coisas seriam muito mais tranquilas. Mas eu acho que é o fato assim, do primeiro dia a gente se acostumar que tem que se manter de um lado diferente do que o normal. Aqui também é diferente a pista rápida e a pista lenta. Então no Brasil, geralmente a pista rápida é a da esquerda e a pista lenta é a da direita. Então se eu quero deixar alguém, se eu quero ultrapassar, eu vou para a pista da esquerda no Brasil, ultrapasso e depois volto para a pista da direita. Aqui, se eu quero ultrapassar, eu tenho que ir para a pista da direita, ultrapassar e depois voltar para a pista da esquerda. Olha que diferente. Estamos dando a volta. É louco, né? Eu nunca imaginei fazer uma rotatória desse lado, olha. Ai, eu estou com medo. Não, agora vai. Pode ir que é tua. Ou não, espera aí. É tua, é tua. Pode ir que é tua. A vazinha parou ali. Tem alguns países que quem está na rotatória tem que parar, né? É engraçado isso. O bom é que a gente só vai seguindo os caminhões. Os caminhões estão na pista mais... na pista lenta. Tem que ficar pensando no coordenado e como acordei muito cedo, acordei 15 para as 4. Estava chovendo bastante, né? E aí... Eu estou com sono ainda e ainda não assimilei. Eu quero ver a estrada. Vai ser... Como é que tu foi, amigo? Então, ó, nossos amigos eles estão viajando com a gente. Eles viajam nesse motorhome aí, ó. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente precisa de um cafezinho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto